Olá, eu sou o Nerval Júnior e é um prazer apresentar o meu projeto de pesquisa. Sob a orientação do professor Dr. Sérgio Souza Costa, desenvolvi um software de integração entre repositórios de dados conectados e ambientes de modelagem de uso e cobertura de terra. Com o avanço da tecnologia e a disponibilidade crescente de computadores, a análise de padrões espaciais e a visualização de dados geográficos tornaram-se mais acessíveis. Esta pesquisa é baseada em dados conectados na web semântica e busca integrar sistemas de informação geográfica com repositórios de dados conectados. Assim, desenvolvemos dois plugins publicados no repositório oficial do QGIS, possibilitando a publicação de mais de 2,5 milhões de triplas NDF em um repositório público acessível no link do GitHub e do LambdaGel. Para atingir o objetivo geral de desenvolver um software de integração entre repositórios de dados conectados, buscamos estudar o modelo de dados do ambiente de modelagem, identificar as possibilidades de integração e implementar e testar o software. Optamos por utilizar o QGIS como sistema de informação geográfica devido sua gratuidade e código aberto. Utilizamos Python e o RDF Lib para trabalhar com dados RDF e as bases de dados Triplastory e DataWord. Um dos conceitos mais importantes de minha pesquisa foi compreender as triplas RDF na base de dados conectados. A segunda foi decidir como os resultados de uma consulta são mapeados para dados em uma camada geográfica, já que a base é composta por triplas que estabelecem conexões entre dados geográficos. O plugin em Triple to Layer, ele converte triplas RDF em camadas geográficas, importando os dados. A imagem na tela, ela vai exemplificar o mapeamento das variáveis para a camada geográfica. O plugin Layer to Triple, ele faz o inverso do Triple to Layer, gerando dados conectados. Apesar de mais complexo, possibilita a geração de dados matriciais a partir de informações contidas em dados vetoriais, como imagens de satélite. Além da geometria, um dado vetorial está associado a atributos como código, nome, sigla, unidade federativa e área, como é possível ver na imagem. Então, consideramos três estratégias, o atributo de cada camada, o valor constante e o vocabulário. Os dados conectados publicados podem ser carregados nos sistemas de informação geográfica através do plugin Triple to Layer. Isso demonstra a integração completa entre os sistemas e o repositório de dados conectados. Por fim, apresento as referências utilizadas nesse trabalho.